Vamos sim, mas é daqui que isto... isto não! Espera ai, dá-se uma sensação que vi aqui um tirito. Será que era um tirito? Ah! 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 Afinal era... Filhos da mãe. Caraças! Fogo! Perdi a armadura toda. Caraças! Olha, mata-me. Mata-me se faz favor. Obrigado. Fogo! Faz algum sentido. Isto não tem sentido nenhum. Mas bem, vamos continuar. Você foi morto. Fui sim senhor. Porque eu sou um nabo. Mas agora... A ver é se não me matam. Absorção fechada. Lá de segurança. Lá de segurança. Lá de segurança. Trata online. Tem aqui... Tem aqui... Tem aqui... Um laço a missis. Não sei se vamos precisar disto. Sinceramente é possível. Sinceramente é possível. Precisaremos disto. Precisaremos disto. Ah! Está ali. Ah! Filho! Da mãe. Ok. Espera aí que eu vi ali outro a mexer-se. Anda cá! Oh! 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 Botija! Já. Ah! Já está. Dá-se-me a sensação que já está tudo lindo. Não. Deu-se-me a mala sensação. Já vi. Mas já foi. Ah! Filho! Dá-me... Foi? Foi. Nós temos que voltar para aquela cena. Para ali, não é? Pô! Ainda não acabaram. Fogo! Não acabam os bichos. A bicharada não quer acabar. Oh! Não! 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 Por favor! Não acabes connosco! E eu o quê? E eu acabo... Aquilo que eu bem quiser. Estás a perceber? Oh! Tijo! Pfff! Pois dá-me a sensação... Que estou errado. Dá-me a sensação... É que eles não param de vir. Ya. Dá-me essa sensação. Se calhar o objetivo é mesmo ir indo. Com o Armindo. Ou ir andando... Com o Armando. Parem aí que eu recebi... Uma SMS. Ah tá. Recebi uma C mais S. Não sei onde é que está o gajo, mas... Vamos é para baixo. Ah, filha da mãe. Eu não queria ter apanhado aquela armadura, sinceramente. Ei! Não é para aqui! Oh! Andou a perder tempo para nada. Já viram? De algum jeito. Pelo que percebi... Nós estamos... No... Ahn... No penúltimo capítulo... Do jogo. Estamos no penúltimo capítulo do jogo. Ahn... Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Estamos quase a chegar ao fim. Se bem que acho que este capítulo é grandito ainda. Por isso... Sai! Sai de minha vida! Sai! Eu não quero ver você! Sai! 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 Não quero ver você! Sai! Sai! Para o que está a viver... Sai! 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 Você vai estar com outra mulher? Trampo ativado, na Rádio 2. Ainda não estou ativando. Ainda não estou ativando. Ainda não estou ativando. Tranquilo para mim. Tranquilo para os homens. Ainda não estou ativando. Ainda não estou ativando. Ainda não estou ativando. Ainda não estou ativando. Ative a primeira prototipa. 10 anos atrás. A segunda prototipa foi nascida depois. Ainda não está ter ido ao lado. Muitos anos depois, eles decidiram que ela fosse muito perigosa, quando eles percebem que ela estava envolvendo o segundo protótipo, mesmo que ela estava completamente inconsciente, e entrou em um campo profundo em um campo antelhancente de supression, então eles tornaram o life-sporto e saíram da facility, Apenas deixou-lhe derrubar o anti-flúido naquele pequeno tanque que ela estava furtando desde que ela era uma garota. O seu sangue caiu, mas o seu signo psíquico não foi. Não muitas pessoas só podem refusar a morrer. O parleta Wade estava certo. Nós fazemos nossos monstros e eles voltam para nos guardar. Agora chegamos em Still Island. Há uma anomalia. Está aí a porca. Sai porca! Sai porca! Sai porca! Sai porca! Sai porca! Vai que lavar porca Isso! Bonito serviço que fizestes Agora ando aqui perdido Não tem nada Faz as neiras moça Estão bem quietinha É que estava, estão bem quietinha Vocês são tão bem a fazer mal Vocês são tão bem a fazer mal Ui! Show cagalhão! Vai a tua vida, não me quero ver Hã? Olha Vou é aqui Buscar este, lá está E Ui! Sai! Porca! Vamos lá para Steel Highland Isto assim sim, isto assim é que vai for Último nível, último nível será? Ou será este o penúltimo? Alma está chegando mais perto, você não será capaz de resistir a ele por muito tempo Você chegou a instalação de Ilha Steel E deve juntar-se a equipe E localizar o amplificador teleestético Que o Sargento Keegan Parece estar agora fora do seu alcance Acho que este agora é que é o penúltimo capítulo O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que? 12がi också O que é? O que é? É triste, pá. É triste fazerem experiências e mal às criancinhas, pá. Eu sou sincero. Se para mim era logo o tiro nos cornos, pá. Ah, os advogados e tal defendem que, ah e tal, tem que ser a justiça a tomar conta dos criminosos. Ah pá, mas se xamos sinceros, meu, fô. Ah, logo tiro, tiro na fusa, não quero lá saber da justiça. Isto era, isto... Isto para bem era nos tempos dos Cowboys. Está aqui o goloice da miudita, coitadita. Coitada da moça. Dá para entender a revolta dela. Parece que alguém está aqui recentemente, mas eu não vejo ninguém até agora. Olha, vejam estes gráficos. Temos movimentos. Muitos movimentos. Pegue-os ao longo do que puder, mas não pegue qualquer chance. Se estiver muito calor, eu quero que você saiba daqui. Não deixo-te, lieutenant. Você vai fazer o que você disse. Não está brutal? Eu acho que está, está brutal. Ok, aqui vai acontecer alguma treta. Pois vai. Pois vai. Pois vai acontecer alguma treta. Não sei o que é. Mas vai acontecer aqui alguma treta. Isso. Ué. É o que ele pescou. Uau! Não aconteceu nada. Brutal. Brutalíssimo, pá. Se calhar este é sim o penúltimo capítulo. Se calhar fiz confusão. Começou ali o ecrad loading. Que deve ser. Vapá, é o mais lógico. Porque acho que também não acabava já assim. Aí tal, seguimos o Keegan e pronto. Acabou. Não. Acabei mais, pá. Não. Acabei muito mais. Pá. Não, mas fogo. Sinceramente. Não tem gráficos do caralho. Google. Banheiros. Vocês pensavam com eles a caralho, mas... Ah! Uh! Meu Deus! O WhatsApp disse um palavrão em português. Uh! Ele não se veja muito coordenado. Você simplesmente não organizou o ataque. Ah, mais que eles estão apenas jogando o que eles estão fazendo! Me detesto isso. Muda de nível e muda umas configurações. Estroco-me todo. Ok, o primeiro vai ser a Sniper. O segundo vai ser... Não, não, não. O primeiro vai ser a Caçadeira. O último vai ser a Sniper. Em segundo está este. Pois, mas eu quero... Este no terceiro. Eu quero... Não, eu queria era este no segundo, exato. Primeiro, Caçadeira. Segundo, está... Ah, assim sim. Ah, assim, assim vamos. Assim vamos lá, caros colegas. Não sei para onde é que é para aí, mas suponho que seja por aqui. Não, não é por aqui. Esta parte lembro-me vagamente, sinceramente. Lembro-me de qualquer coisa... Ah, peraí. Ah, sinceramente lembro-me de qualquer coisa desta. Desta parte. Sinceramente lembro-me. O que era? Non, eu não sei o que foi. Não, nem nada. Não, não há. Poder apreciar-me. Não, não há. Não há um palco ao vivo. Não há uma palco ao vivo. Não dizer nem que é uma palco. É um palco ao vivo. na coluna vertebral acabou logo ali com os nervos do moço ficou logo tetra-mega-mega-plégico ficou mega-plégico beijam lá